Ela não vem escrito uma data de fabricação. Quando a hemácia é produzida, não sai oválida até janeiro de 2000. Não, não tem isso aí. E quem que bota essa data de fabricação, ou pelo menos a sua validade, é o sistema do complemento. À medida que as hemácias vão batendo ali nas paredes do endotélio, do vaso, elas vão envelhecendo. À medida que vai tendo esse envelhecimento, as moléculas que estão presentes na superfície da hemácia, que inibem a atuação do complemento, elas começam a ficar desgastadas. E esse desgaste permite com que o complemento se ligue à hemácia. E aí, quando ela passa ali no fígado, olha, tem uma hemácia aqui marcada. Essa marcação é o que vai determinar aquela validade. Então, atuando aí na fisiologia, no turnover celular, e outras células são assim, também são marcadas. Uma vez que a célula está doente, vai entrar em morte, o complemento consegue se ligar naquela célula. E aí, potencializa a resposta inflamatória e esse turnover celular. Na maioria das vezes, a gente estuda quando elas atuam para o quê? Principalmente, porque é o principal foco mesmo, opcionizar patógenos, respostas inflamatórias, combate à infecção, potencialização da resposta imunológica celular e dos anticorpos, né? E essa faxina celular. Então, ver o complemento com essas múltiplas moléculas que têm essa vária atuação. Isso é importante para a gente ter uma compreensão. Porque se a gente pega um gráfico assim, fica parecendo uma coisa muito difícil, muito indigesta, né? Mas se você imaginar que são várias moléculas que vão estar ali atuando dessa maneira, de marcar a célula, de chamar células inflamatórias, de mostrar qual célula que está entrando no ciclo de morte celular, qual célula que precisa ter uma atuação imunológica, isso aí fica bem mais fácil, bem mais... muito melhor, né? De ser compreendido. Porque dessa maneira, com esse... parecendo um mapa metabólico lá, né? Que a gente, muitas pessoas, tem terror, né? Quando a gente faz bioquímica, química fisiológica, essas matérias na faculdade. Mas se a gente pegar esse mapa todo implicado aqui, todo complicado, e a gente focar em alguns pontos, acho que vai ser os pontos principais que a gente precisa saber. A gente sabe que tem a via alternativa, a via das lecitinas e a via clássica. Mas, independente de qual seja a via, todas elas param em dois pontos importantes, que é a clivagem do C3 em C3B, né? Esse vai ser um ponto muito importante, olha só, cliva C3 em C3B, forma também C3A. Independente se é via clássica, se é via da celulicitina ou via alternativa, a gente vai ter esse ponto aqui que é incomum. E o outro é a formação do complexo de ataque à membrana, que é importante também, que é a hidrólise do C5 em C5B e C5A. Então, esses dois pontos são os dois pontos chaves aí do complemento, independente de quem está sendo ativado ou como está sendo ativado, esses são os pontos determinantes, né? A gente sabe que numa reação química, né? O que determina a velocidade da reação, né? É a etapa mais lenta, não é assim que a gente aprende. Aqui, outra coisa também, é a etapa crucial, que essa é a etapa que vai determinar essa reação ou não. Se esses dois pontos aqui estiverem ativados, o ponto de formação de complexo de ataque à membrana vai ser possível. Então, são os pontos chaves, são os pontos principais aí de se entender o complemento. E aí, só para fazer essa coisa de uma maneira mais fácil, né? Porque depois que a gente compreender um pouco melhor, claro que forma superficial, mas mesmo sendo superficial, é os pontos mais importantes. Então, tentar passar isso para vocês. Olha, no corpo, no plasma sanguíneo, a gente tem muito C3. E ele, no plasma, ele é clivado continuamente em baixas taxas para C3B. Então, há muito C3, a gente tem, a gente produz isso, está presente lá no plasma, e ele é clivado. E aí, uma coisa mais lúdica, né? Para poder se entender qual que é o sonho, né? Sonho, a gente chama aqui em Minas, é esse bolinho aqui, né? Com um doce de leite no meio, né? Mas não esse sonho, não. Mas qual que é a vontade do C3? O C3, a maior vontade dele é se clivar e formar um C3B. Por quê? A partir do momento. Então, por isso que ele faz isso o tempo todo. A gente tem uma quantidade grande de C3 no sangue, e ele fica se clivando em baixas doses. Para quê? Porque ele se cliva em baixas doses. Olha, para tentar reconhecer uma hemácia que está velha. Ah, uma bactéria. A gente tem bacteremia o dia inteiro, né? Você escova os dentes, tem bacteremia. Flora intestinal fica o tempo todo tentando passar lá para a superfície sanguínea. Então, você tem uma mini, mini bacteremia. Mas aquilo ali, o C3B fica ali. Se liga aquela molécula que acabou de passar ali, a hemácia mais velha, uma bactéria que está ali. Então, isso acontece de maneira contínua e fisiológica. Ah, um endotélio ali está velho? Não, vamos destruir aquele endotélio. Isso tudo acontece para acontecer isso. O C3 transformar em C3B e C3A e se ligar, por exemplo, a uma superfície bacteriana. Isso vai acontecendo. Então, lembra aquele ponto lá? De novo, C3B e C3A. Quando acontece isso, eu gosto de fazer uma alusão, a comparação, o filme que eu gosto demais, o Resgate do Soldado Ryan. Chega uma época, um filme que retrata a Segunda Guerra Mundial, fala muito do dia D, da invasão da Normandia, que morreu mais de 200 mil pessoas naquele dia. Mas no final do filme lá, uma tática que o Tom Hanks usa, ele não tinha mais para onde correr, estava encurralado pelos alemães, e ele tira a meia de todo mundo e faz umas bombas, uma bomba que eles chamam de bomba que cola, joga piche nessas meias, enche de dinamite, joga nos tanques para poder tentar parar os tanques, eles não serem massacrados ali, por conta do fato de eles estarem entrecheirados ali naquele ponto. E o C3B é mais ou menos isso, essa bomba que cola. Porque uma vez que ligado a qualquer superfície bacteriana celular, ele vai desencadear todo o outro ponto que era necessário. Então, a célula tenta, de todas as maneiras, repelir com que o C3 se ligue a ela, o C3B. Mas uma vez que se consegue, uma vez que acha esse caminho, aquilo ali vai gerar um caminho que vai gerar essa explosão, vai gerar o complexo de ataque. Por quê? Esse C3B, então, lembrando disso aí, ele se liga a um cofator, que vai fazer o quê? Vai fazer mais hidrólise de C3. Então, como aquela hidrólise acontecia a baixas doses, quando você forma, se liga a esse cofator, ele vai fazer a chamada C3 convertase, que vai fazer mais o quê? Vai clivar mais C3 em C3B, e C3A. Então, antes que acontecesse isso em uma baixa dose, uma vez que você tem a C3 convertase ligada a uma superfície celular, ele vai clivar aquilo muitas vezes mais. Vai potencializar a clivagem do C3. Então, todo o microambiente em torno dessa molécula que está aqui do C3B vai hidrolisar e formar muito mais C3B. Uma vez formado mais C3B, o que vai acontecer? Olha só, mais C3B tendo disponível mais aqueles cofatores, vai fazer o quê? A chamada C5 convertase, que é C3B, cofator C3B. Isso vai fazer o quê? Que a gente consiga clivar o C5, que também é muito abundante no plasma, em mais C5A, e vai conseguir formar o complexo de ataque à membrana, fazendo os poros ali na membrana, por exemplo, uma bactéria, que vai fazer com que a coisa mais mortal que se tem conhecimento, porque se a gente pensar evolutivamente, todos os seres vivos, a coisa mais importante, mais rígica, o que possibilitou a vida é ter essa diferença de gradiente. É o fato de ser uma célula, a célula é isso, ela não é igual ao ambiente que está ali em volta dela, ela tem uma concentração de sódio, de potássio, de glicose, de outras coisas, tudo a custo, a gasto energético. Mas a partir do momento que você faz um complexo de ataque à membrana, que é o C5P9, você vai criar poros na membrana celular. E esses poros vão fazer o que? Você perca a coisa mais rica que você tem, que é essa diferença de gradiente, de modo que o intracelular não vai ser mais diferente do extracelular. Então vai gerar um grande fluxo de água, vai perder aquela diferença de concentração, e isso vai determinar a morte da célula. É um mecanismo mais elegante, mas vai ali na raiz do que permitiu a vida e a diferença de uma célula ser viva e de não ser igual ao ambiente. Então tudo aquilo que a gente tem de complemento, se a gente focar nesses dois pontos, a gente vai entender os principais pontos da via, que é a hidrólise do C3 em C3B. E uma vez formado muito C3B, olha só, você consegue formar a C3 convertase e depois a C5 convertase, que vai hidrolisar o C5A em C5B9, e vai formar mais C5A e C3A. Essas outras duas moléculas são importantes também de ser compreendidas, porque essas duas são as mais importantes anafilotoxinas que são produzidas. São quimiotoxinas que atraem, recrutam muitas células inflamatórias. Tem um potencial maior no corpo de atrair células inflamatórias. São essas. Por isso que também são alvos da indústria farmacêutica, de modo a tentar diminuir a inflamação. A gente sabe que várias das doenças, o paciente acaba não morrendo da doença em si, mas da resposta inflamatória. Então, talvez se a gente conseguisse bloquear aqui C3, C3A, C5B9 e C5A, a gente vai estar atuando ali no ponto mais importante do complemento, e aí bloqueando isso aí vai diminuir muito a chamada resposta inflamatória e vai permitir com que a célula tenha uma respirada, ela consiga sobreviver ao processo inflamatório, que muitas vezes é deletério, lesivo. Então, como é que seria isso? A gente tem um corpo humano lá, cheio de C3, e um belo dia, essa calma que tem aqui, isso aqui é um lago presente em Labras Novas, ouro preto, que eu tirei foto uma vez, ficou muito bonito. Não dava para saber se a foto estava de cabeça para baixo ou não. Mas fica o C3 o tempo todo produzido, e uma hora acontece alguma coisa. É uma gota d'água, pode ser uma gota d'água, mas essa gota d'água é o quê? Infecções, xigatoxina, desregulação do complemento, pode ser mutação, uma pessoa às vezes pode ter uma mutação em outro ponto, pode ser um cofator, que são vários cofatores, são dezenas de moléculas relacionadas ao complemento, a gente falou dessas quatro principais, mas se você tem um cofator que deveria inibir a hiperativação, e se você retira ele de circulação, olha, a via vai ficar bem mais inflamada. Então, essa mutação, às vezes, não é importante a ponto de naturalmente ativar o complemento, mas você soma isso a uma infecção sistêmica, um HIV, outros vírus, por exemplo, o coronavírus que está aí presente, vírus da dengue, uma infecção, uma sepse, gestação, doenças do tecido conjuntivo, lúpus, sarf, esclerodermia, neoplasias, hipertensão maligna, e às vezes até mesmo medicação, gencitarabina, que é um quimiotarápico aí de vira e mexe, a gente recebe aqui lesões por conta dele, microgeopática, trombótica, e às vezes até outros que a gente achava que ia estar atuando ali para anticoagular, e às vezes podem fazer até mais coagulação, tipo clopidogrel, então vários medicamentos interagem aí com o complemento, podendo mais ativá-lo e aí poder ter as consequências deletérias aí do complemento, que são chamadas condições amplificadoras do complemento. Então essa gota d'água pode ser capaz aí de transformar todo o C3 em C3B, e isso aí a gente vai ter as consequências da ativação do complemento. E vai estar presente aonde? O complemento, igual eu falei, ele está muito presente no plasma, né? Então a gente vai ter ativação no endotélio, levando o quê? Lesão endotelial, edema, morte do endotélio, vai expor a matriz trombogênica, ele faz trombos. Nas hemácias, por exemplo, lembra aquelas moléculas que eu falei que as protegem da ação do complemento? CD55, CD59. À medida que ela vai batendo aqui nas superfícies do endotélio, ele vai envelhecendo, vai perdendo essas moléculas de proteção, o complemento consegue atuar nela e vai levar, de forma natural, a morte das hemácias lá no barço. Mas se você produz uma hemácia anômala, e aí você teria um distúrbio da medula, uma neoplasia de medula, por exemplo, essas leucemias, ou doenças linfoproliferativas, que às vezes afetam a medula, você não vai produzir, às vezes, uma hemácia normal e sem essas moléculas, e aí a gente vai ter a doença que chama hemoglobinúria paroxística noturna. Advente isso aí, quando você produz uma hemácia que não está presente na sua superfície. É uma hemácia quase normal. Ela só falta essas moléculas, e aí o complemento consegue atuar sobre ela, e aí você vai ter a chamada hemoglobinúria paroxística noturna. E só para pontuar isso, porque é noturna, é porque no momento que vai ter mais acidose, e aí isso facilita a atuação do complemento, então você vai ter mais destruição de hemácias naquele ponto. Além de ativação dos leucócitos e ativação das plaquetas. Então a gente vai ter todas as consequências da hiperativação do complemento, mas refletindo ali no sangue. Essa atuação final, se a gente pudesse tirar uma foto, seria isso, buracos, poros na membrana celular. E por que o nome de complemento? É importante a gente pontuar todos os pontos. Olha, eles descobriram esse nome, por que chamava complemento? Por quê? Isso aí fala tudo o que a gente já falou, mas só reforçando de outra forma. No início do século retrasado, eles estudando o processo inflamatório, você pegava uma ferida lá no pé da pessoa, tirava um pedaço, aí você via lá colônias de bactérias e leucócitos, eles brigando lá entre si, e tentaram fazer reprodução disso daí in vitro. Pegaram o leucócitos, os elementos, centrifugaram o sangue, pegaram os leucócitos e juntaram uma colônia de bactérias e tudo mais. Só que ficava leucócitos de um lado e bactéria de outro. Eles não interagiam. Somente, tentava de tudo, raio, mágica, gota mágica, mas somente quando se colocava uma gota de complemento do plasma, na verdade, não sabia que era complemento, que havia a interação de leucócitos com as bactérias. Então, a partir disso aí, deram o nome. Falaram assim, aqui tem alguma coisa que complementa o sistema imunológico. Então, essas várias moléculas vão dar os olhos para os leucócitos, para os linfócitos. São elas que complementam dessa maneira, potencializando a ação do sistema imunológico e, na verdade, muitas das vezes, mostrando para o sistema imunológico onde que ele precisa atuar. Atuação do complemento é uma coisa bem grave, só recapitulando, porque esses poros fazem isso aqui. Na lataria da célula, gera vários buracos na célula, então é uma atuação meio que, dependendo da forma que for, meio catastrófica. Mas é uma coisa evolutiva, importante, porque está presente em todos os animais pluricelulares, desde os poríferos até os vertebrados, todos têm sistema do complemento, porque muitos deles, às vezes, não tem nem leucócito, não tem básico, não tem linfonodo, não tem esse sistema mais sofisticado que está presente nos mamíferos. Então, todos precisam de um complemento para se defender de organismos exógenos. Então, se a gente fosse sintetizar, o complemento está ali, principalmente para isso, hiperativar o sistema imunológico e regular a fisiologia e celular. A gente sabe que já tem moléculas que atuam nisso, no C5B9, a gente tem o ecluzimab, ele bloqueia a formação de complexos de ataque à membrana. O avocalpã, por exemplo, ele bloqueia o C5A, diminuindo a resposta inflamatória quimiotática que o C5A produz. E já tem outras moléculas aí no mercado, a APL2 está em fase 2, fase 3, tem uma molécula da Novartis, esqueci o nome agora também, que está no fase 3 também para bloqueio de complemento. Então, várias drogas aí que estão surgindo novas e presentes aí na atuação do complemento. E a atuação vai ser diversa, né? Eu acho que a próxima década, né? Ou as próximas décadas podem ser as novas eras aí, porque a gente viveu um tempo muito onde que os medicamentos revolucionários foram os inibidores da ECA, os bloqueadores da angiotensina, né? Foram os medicamentos realmente que revolucionaram o tratamento da medicina, né? Hoje, aí, os medicamentos que controlam a glicemia são um dos vários medicamentos que estão revolucionando vários tratamentos, mas eu acho que para tratamento de sepsis, trauma, né? A própria hemodiálise causa muita inflamação, doenças glomerulares, a hemoglobinúria, lúpus, que a gente sabe que tem muita atuação do complemento, o próprio infarto, né? Porque a lesão de reperfusão, quem muito atua ali é o complemento, porque uma vez sofrida isquemia, várias moléculas começam a ser expostas e quando tem a reperfusão, o complemento consegue ligar-se àquelas células e aí causando mais dano, né? Transplante, né? Doenças dentárias, né? A própria... Esqueci o nome dessa daqui em inglês, mas é a principal causa de cegueira da idade, né? E a própria doença do Alzheimer, né? Que a gente sabe que é uma beta-fibrila, né? É um tipo de amiloide, mas a gente sabe hoje que os amiloides, as doenças monoclonais, elas atuam recrutando o complemento, tanto se der um diagnóstico de C3 no paciente acima de 50 anos, não vai ser provavelmente genético, vai ser provavelmente relacionado aí uma gamopatia monoclonal que pode estar oculta aí até então para esse paciente. Então, a gente sabe que vários medicamentos estão sendo estudados para tentar ser aprovados no bloqueio do complemento para tentar melhorar aí de forma absoluta a atuação desses remédios. Então, vamos ver aí, agora mais voltado para a nefrologia, que eu já falei de forma geral demais, as glomerulopatias relacionadas ao complemento, e aí, de uma forma mais simples também para tentar aglutinar isso daí, a gente vai ter as complementopatias, são todas as glomerulopatias que, de uma certa forma, podem assumir um padrão membrano. Dando aí para vocês que membrano proliferativo já não é mais um diagnóstico de doença, isso é um padrão igual a glomerulosclerose focal e segmentar. Por que não é mais um diagnóstico? Porque aí vem aquelas coisas, né? Glomerulosclerose focal e segmentar pode ser entidade? Pode. Mas também pode ser só um padrão de lesão morfológica. Então, é bom não confundir as coisas. Olha, tem um padrão, eu gosto até, eu seria até ideal de chamar assim, o padrão de glomerulosclerose, para não falar que é a entidade glomerulosclerose. Então, o padrão membrano proliferativo pode estar presente nessas várias doenças. Pode ser a antiga membrana proliferativa, tipo 1, tipo 3, que hoje é chamada membrana proliferativa com deposição de imunocomplexo, glomerulonefrite, tipo C3, DDD, microangiopatias trombóticas, gamopatia monoclonal, o próprio lúpus pode assumir desse padrão, se isso não tiver o diagnóstico, se o padrão ainda não for clássico, né? Doenças infecciosas, vírus 6, cristossomose, sífilis, leishmaniose, e a própria rejeição crônica mediada por anticorpo, que se chama de glomerulopatia do transplante. Por quê? Porque a glomerulopatia do transplante pode ser o quê? Uma microangiopatia trombótica crônica, pode ser uma recidiva de uma membrana proliferativa ou uma rejeição crônica mediada por anticorpo. Então, essas várias doenças, elas assumem padrões membranos proliferativos. E aí, tratar delas especificamente, olha, membrana proliferativa mediada por imunocomplexo. Lembra lá? Via da lecitina, via clássica, via alternativa. E qual o ponto da deposição de imunocomplexo? Na via clássica. Você vai ter deposição de autoanticorpos, que vai ativar a via clássica. Então, imunoglobulinas IgG, IgA ou IgM, fazem recrutamento, ativação do complexo, principalmente por deposição de C3. E aí, o que a gente vai ter? Essas imunoglobulinas, imunocomplexos, ativam sem o quê? Ativam C3, C3 convertase, fazem... C3 convertase e C5 convertase, que gera um complexo de ataque à membrana. Com o tempo, você vai ter lesão, atrai leucócito, olha só, não tinha leucócito aí, o amonócito, neutrofo, são atraídos. E aí, você tem mais lesão, o endotélio começa a destruir, começa a ter uma duplicação da membrana basal. Olha só, antes a membrana basal era a única, agora a membrana basal... e a reparação... da membrana basal glomerular. hipercelularidade, a gente vê as custas de quê? De proliferação mesangeal, porque toda vez que tem deposição de imunocomplexo, as células mesangeais fazem parte do sistema mononuclear macrofágico que a gente tem no corpo, então as células de Cúper no fígado, as células de carvão no pulmão, e as células mesangeais são tipo macrófagos mesmo, olha, tem deposição de imunocomplexo ali, vamos ativar, vai proliferar, vai tentar fagocitar, comer aquilo ali, processar aquilo. Então tem proliferação mesangeal. E endocapilar, o que que tem endocapilar? Porque uma vez depositados imunocomplexos e complementos, atrai-se neutrófilos, linfócitos, então você tem essa ativação, e essas células têm aquela filia ali por essas regiões. Então levando essa hipercelularidade mesangeal e endocapilar. Como são derivadas aí por deposição de imunocomplexos, a gente tem que ter deposição de imunocomplexos, ou IgG, ou IgA, ou IgM. Uma dessas três tem que estar presentes ali, junto também com ativação do complemento. E como a gente vê isso ali na microscopia eletrônica, a gente vê depósitos subendoteliais e às vezes subepiteliais. Quando tem muitos subepiteliais, eles lembram um aspecto de membranosa, e aí é a membrana proliferativa do tipo 3. Quando tem só depósito subendotelial, é a chamada do tipo 1, e não tem essa semelhança às vezes com a membranosa. Às vezes é um diagnóstico diferencial interessante, às vezes com plomerulopatia membranosa, principalmente porque geram espículas iguaizinhas, a gente vê na membranosa. Então, esse depósito subepitelial e subendotelial é as membranas proliferativas com deposição de um complexo. E aí a gente tem outras, né? A glomerulonefrite para o C3, a DDD. Como é que acontece essas doenças, né? Olha, primeiramente, a DDD já era conhecida já há muito tempo. A C3 que teve um conhecimento agora mais recente, é uma doença que tem... Todo dia eu falo que é recente, mas vai passando os anos e ela vai ficando mais velha, já vai completar uma década daqui a pouco. O primeiro consenso foi escrito em 2013, se eu não me engano. Já havia discussão se existia ou não, mas o primeiro consenso é de 2013. Então, já está prestes a completar uma década daí, mas é uma doença muito recente, perto de todo o conhecimento da medicina. A gente ainda está bem superficial nisso. Então, mas todas as duas são doenças que são dirigidas aí, que são feitas a partir do complemento. E, importante de entender, uma coisa que se tornou revolucionária aí. Muitas dessas doenças, né? Uma coisa que tornou diferente aí nos últimos anos, a gente só consegue dar o diagnóstico dela se a gente faz a chamada imunofluorescência da parafina. Uma coisa que eu já até falei, que a Maria Alice é mais acostumada a fazer imunistoquímica, o pessoal da Europa, a Inglaterra principalmente, eles têm mais o hábito de fazer imunistoquímica. Eu não sei como lidar com isso daí, com relação ao imunistoquímico. Por quê? Por que o comentário é importante? Olha, como é que seria essa glomerulonefrite do C3? A gente vai ver uma deposição maciça de C3 e praticamente não vê imunoglobulina. IgG, IgA, IgM não vai ter presença ali na biópsia, na fluorescência normal. E aí, as cadeias leves, capa e lâmbida. Olha, normal, é possível que uma delas core, se corar é muito fácil, a gente vai chamar de uma gamopatia monoclonal, um C3 relacionado à gamopatia monoclonal, mas pode acontecer, se eu não me engano, mais de 60% das vezes, de não se marcar nada, nem cadeia leve, capa nem lâmbida. E aí, você vai pegar um paciente lá de 70 anos, uma C3, um paciente de 70 anos, a mensagem é procure doença monoclonal. E aí, a gente precisa fazer uma técnica que chama imunofluorescência do material parafinado. E aí, você vai desmascarar os antígenos e vai ser possível ver aqueles antígenos ali presentes, uma vez que no método convencional eles não estavam presentes. Então, assim, isso gera várias perguntas. Por que acontece isso? Não, as respostas existem. Porque o anticorpo que a gente usa no laboratório é um anticorpo contra alguma porção da cadeia leve, capa ou lâmbida. Então, diferentes marcas, provavelmente o anticorpo é direcionado a porções diferentes daquela cadeia leve, capa ou lâmbida. Então, pode até ser, não. Isso acontece. Se você comprar marcas diferentes, pode acontecer que um se core e o outro não se core para aquela cadeia leve e capa. Você vai assim, nossa, então eu tenho que comprar e fazer um pool, né? Eu tenho que comprar todas as marcas de cadeia leve, capa e lâmbida, e fazer um pool daquele ali, de todos, para poder ver se há alguma marca. Eu acho que talvez seria uma ideia até boa, mas eu acho que não é viável, porque não sobra tanto tecido, seria uma coisa que a incarese seria bastante, o custo e tudo mais, sendo que a maioria das vezes aquilo vai dar certo. Mas já é uma pontuação. A partir do momento que você coloca o material em parafina e depois tenta fazer a fluorescência dele, uma vez que você coloca em parafina, as cadeias, elas são o conformato, a estrutura tridimensional é modificada. E porque o processo de álcool, xilol, parafina quente, você coagula algumas proteínas ali, isso não acontece no método de fluorescência convencional, onde que você pega um tecido e congela, seria um tecido mais ou menos afresco, então você não tem essa mudança conformacional que o formol faz, que o alco e outras coisas pode fazer. Mas isso é importante, porque uma vez que acontece essa mudança, pode ser que alguns epítopos que estavam mascarados, que é assim que eles chamam, começam a ficar revelados. Você tem a mudança daquela conformação. Então, do material em parafina, você consegue ver alguns casos que você não conseguiria ver da fluorescência convencional. Isso aí me faz a pergunta, depois para a Maria Alice poder responder. Será que o contrário também não é verdadeiro? Que às vezes alguns materiais que se fazem imunostoquímicos, às vezes, se fizesse fluorescência, poderiam vir positivos ou não? A gente não sabe dessa resposta, mas era uma coisa que acho que vale a pena até de ser estudada mesmo. Mas a gente já mostra aqui em algumas coisas que um método é melhor do que o outro ou que, na verdade, um pode complementar ao outro. Mas, independente do que for, o que acontece? A gente vai ter uma ativação da C3 convertase. Seja por mutações daqueles reguladores, o fator H, o fator I, seja por alto anticorpo, você pode ter um alto anticorpo contra a C3 convertase, tornando ele hiperativado. Geralmente, esse aí é o chamado fator nefrítico, que vai gerar a doença mais do espectro da DDD. Então, o consenso aqui foi publicado em 2013, e aí, como é que eles recomendaram com a gente falar isso aí? Olha, se você tiver uma glomelonefite, um C3 mais forte, chama ela de C3 dominante, e ponto. E aí, a partir disso, pode ser o quê, principalmente? Uma C3, uma pós-infecciosa ou outra? O outro eles já estavam guardando para a manga, porque o outro aí era provavelmente relacionado à doença monoclonal, né? E aqui eles dividiram, como DDD e glomelonefrite para o C3. E aí, como é que acontece isso? Lembra lá, então? Ou mutação de cofator, ou alto anticorpo contra o fator 3, ou alto anticorpo contra os cofatores mesmo, vai levar a uma hiperativação da C3 convertase. C3 convertase, o primeiro cliva em C3B, se liga a célula, C3B, mais C3B formado, forma C3 convertase, mais C3 convertase, consegue clivar o C5 em C5A, formando complexo de ataque à membrana. Aqui, atrai neutrófilos, atrai macrófagos, leva a lesão do endotélio e da membrana basal, levando o mesmo aspecto duplicado, que é o aspecto hallmark da membrana proliferativa, do padrão membrana proliferativa. Então, você vai ter uma doença semelhante à membrana proliferativa, mas que só tem atuação do complemento, que você não tem deposição de imunocomplexo, GG, GA, G1, essas coisas, não vai ter. Então, novamente, mostrando que esses pontos aqui são muito importantes da via. E aí, dependendo de qual ponto da via, ou qual fator que foi subtraído ou era anômulo, isso aí tem gente que defende isso, você vai ter o aspecto da DDD ou da C3. É porque tem gente já que acha que isso é a mesma doença, sendo que a DDD seria uma hiperativação, uma coisa muito mais grave mesmo, e geralmente, realmente, a DDD, você vê que o complemento fica um complemento muito baixo, então é algum ponto da via muito grave. E a C3 talvez não seja um ponto muito grave, ou um alto anticorpo contra um cofator não tão importante, mas importante a ponto de poder gerar doença. Por que que ele fala-se isso? Olha, porque fizeram um consenso há pouco tempo, não lembro do artigo, mas eles falaram assim, pegaram 80 casos lá de C3 dominante, e fizeram eletrônica, levaram para os especialistas, para todo mundo discutir, eles conseguiram resolver o problema de 50 casos. 30 ficou no limbo, que ninguém sabia se era uma DDD ou C3. E aqui está o exemplo disso, olha só. Você tem uma área tipo depósito denso e escuro, parecido com essa daqui, e outras áreas que o depósito não é tão escuro. E aqui, novamente, volta a ficar um pouquinho mais escuro. Então, você não faz aquele depósito em fita, igual é a DDD, mas você tem algumas áreas tipo DDD. Então, aqui já formou já um pouquinho, está vendo? Então, independente se eu olhar só essa alça, eu não ia chamar de DDD. E olhando essa alta, eu já chamaria. Então, talvez seja o espectro da mesma doença, DDD e C3. Mas entender isso, provavelmente DDD pega um ponto mais grave, um ponto mais importante, mais crítico, e a C3 não seja tanto assim, mas acaba sendo o espectro da mesma coisa. Tinha exemplo aqui, esse exemplo aqui é interessante de saber, porque, assim, às vezes a gente pega no transplantado, ninguém nem sabia, né? O paciente de 32 anos, a doença não era conhecida, tinha um consumo de complemento, a hipótese era de uma membrana proliferativa ou pós-infecciosa, que não respondeu e perdeu, e foi transplantada, foi um transplante preemptivo. Mas já surgiu com proteína subnefrótica logo e de imediato. A biópsia aqui, esse glomérulo aqui passaria como normal, se a gente não tivesse feito a fluorescência. Olha só, a fluorescência, deposição maciça de C3 em alça, capilares, então é importante, às vezes, de fazer a pesquisa completa no pós-transplante, senão você pode ter diagnósticos passados como bobeira, uma DDD recidivando aí. Eu acho importante pontuar isso, eu não sei se tinha conhecimento de vocês, vários laboratórios têm procurado a gente, tem muitos traios aí em andamento para tratamento de C3, então é uma coisa importante de se frisar. Outro caso, esse caso aqui é o paciente de 32 anos de idade, serologias negativas, complementos normais sem história familiar. E aí a gente pegou a biópsia, olha só, deposição, essas bolinhas aqui tudo, olha só, às vezes bem maciços até mesmo, tudo deposição de C3. Então, a C3 pode acontecer com complemento baixo ou não, a DDD sempre vai estar baixo, mas o C3 pode ser normal o complemento e você não dá o diagnóstico, mostrando aí que o diagnóstico é apenas morfológico, não tem nenhum elemento clínico que você possa suspeitar daquilo ser uma glomerulonefrite por C3, tem que se fazer biópsia para dar esse diagnóstico. A DDD já pode ter alguns outros indícios, mas a C3 não tem não. E na eletrônica confirmando, a gente vem no depósito subepitelial e subendotelial, clássicos aí da glomerulonefrite por C3. E por fim, vou passar aí talvez no máximo uns 10 minutos, tá gente, você desculpa, mas é as microangiopatias trombóticas. E como é que se dão as microangiopatias trombóticas? Olha, essa aí acaba ficando até bem mais fácil, depois a gente vai ter comentado isso tudo. O que a gente vai ter aí nas microangiopatias trombóticas? Olha, problema do complemento de novo, ele vai estar hiperativado. Então fazendo o quê? Muito C3B, C3A, C3 convertase, se liga, faz a chamada C5B9, lesão endotelial. Lesão endotelial atrai C5A mais C3A, atrai neutrófilo, mais lesão, formação de trombo, microangiopatia trombótica. Às vezes é aquela gota, né? Qual que seria a gota importante aí, no caso das microangiopatias trombóticas? A gota pode ser uma infecção, uma gestação, né? Isso tudo pode ser a gota d'água. E por que o rim é o principal alvo? Isso é uma coisa importante que eu gosto de chamar atenção. Olha, nas chuvas, o rim é o grande alvo, é diferentemente de outras microangiopatias trombóticas. Você fala assim, ah, não, a gente precisa fazer o Adams test 3. Olha, acho que talvez uma raridade de casos você vai precisar fazer isso. Por quê? O Adams test 3, principalmente para diferenciar a púrpura do trombocitopênica, né? Trombótica da PTT, da chua. Mas por que que se agarra muito nisso? Eu sei que é um exame caro, não acessível ao SUS, particular, acho que custa mais de 5 mil reais, se eu não me engano. E é necessário, olha, do ponto de vista morfológico e clínico, acho que tem dois argumentos para falar que não. Primeiro, porque o rim raramente afetado na PTT, e quando afetado é de uma forma muito leve, muito discreta, né? E diferentemente das microangiopatias trombóticas puxuas, porque o rim é gravemente afetado e raramente o sistema nervoso central é afetado. Então é o contrário da PTT, né? No PTT você tem muita manifestação neurológica e pouca renal, e na chua é exatamente o oposto, né? Então a revisão de casos aqui, por exemplo, 100% dos casos tiveram. Eu não vou falar que é 100%, por que é que o rim é? Você é bobagem, né? 25% do déficit de qualquer outro vai afetar ou se sabe sendo um pouquinho ruim, né? E o diagnóstico, né? Na suspeita de mate, quanto que a gente tinha que fazer? Olha, sempre, eu acho. Não porque eu sou morfologista, né? Mas é o padrão ouro na determinação e pode evitar aí um diagnóstico muito tardio. Por quê? Porque às vezes se apoia naquela tríade de anemia, trombocitopenia, né? Pra poder... E hipertensão, pra poder fazer o diagnóstico de chua, mas às vezes pode acontecer com nenhuma ou pouca trombocitopenia. Ou então às vezes a trombocitopenia é só relativa, né? Às vezes a pessoa tinha um basal de plaqueta de 400 mil, foi pra 200 mil. Você fala assim, nossa, tá ótimo ainda, mas caiu a metade ali, né? Daquilo. Então, a gente fez um trabalho que já tá prestes a ser publicado já. Pelo menos já foi mandado. Onde que a gente foi rever esses critérios diagnósticos no transplante, né? Mostrando aí que a morfologia ainda é muito importante, né? Porque dos casos, eram 38 casos, a gente analisou mais de 31 mil informações, 33 mil informações, né? E o diagnóstico morfológico foi feito aí na grande maioria dos casos. Sendo que o diagnóstico clínico, laboratorial, só era possível através deles, numa minoria dos casos, mostrando que os achados morfológicos, né? Que são as lesões que a gente vai ver, né? Trombo, fragmentação de hemácias, aspecto enrugado da membrana e às vezes duplicado da membrana, né? Os aspectos clássicos com a fluorescência aí pobre, né? Onde que a gente vai ver só uma marcação de IgM, um pouquinho de C3, e na eletrônica com expansão da lâmina rara interna, material floculento, que é a tactoide de fibrina, lesão endotelial, um endotelio contínuo, perde as fenestras, né? Vai ser possível aí para o diagnóstico de uma chuva. Tá? Então, a gente falando disso aí, a gente está vivendo essa era aí dos bloqueadores do complemento, né? Eu acho que vai ser muito importante, porque vai ter atuação aí nessas várias doenças aí que a gente estava comentando, né? Eu acho que surge como uma coisa muito interessante aí para melhorar o tratamento aí desses doentes. Espero que o complemento que a minha visão era isso aí, era um quebra-cabeças infinito, daquele de 10 mil persas, né? Que demorava uma eternidade para juntar. Espero que depois dessa conversa com a gente aí hoje tenha se tornado um pouquinho mais fácil, né? Era isso, gente. Obrigado. Se eu falei muito corrido, vocês podiam ter brigado. Eu só não queria passar o prazo. Stanley, mais uma vez, essa sua brilhante apresentação, né? Como sempre, a gente sempre aprende cada vez mais, né? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta para o doutor Stanley, mas eu acho que muitas vezes é tão explicativo aí que a gente consegue absorver muito. Nós estamos fazendo sim, Stanley. A gente está com os laboratórios que nós estamos começando umas pesquisas clínicas, ainda não temos os pacientes colocados, né? Mas vai começar sim com os bloqueadores de complemento. Então, logo, logo, a gente vai ter alguma resposta aí. Quer dizer, a longo prazo ainda, né? Mas nós estamos começando sim. E eu também, eu concordo com você que muitas vezes o método da imuno, a imunohistoquímica, a peroxidase, com a fluorescência, eu acho que eles se complementam, sim. Sim. Porque tem algumas coisas que muitas vezes eu mando para você, encaminho para você e não consigo achar aqui. Muitas vezes você acha aí e eu acredito que a gente só complementa. Mas eu acredito que seja isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Demorei demais, né? Todo mundo com fome, né? Não, mas olha, mais uma vez, Stanley, muito obrigada. A gente vai disponibilizar. Começou a gravar um pouquinho depois, né? Mas eu vou disponibilizar depois. mas muito obrigada mais uma vez, Stanley. E a gente está aqui, quem sabe, no futuro próximo, a gente esteja junto presencialmente. Vamos fazer alguma coisa. Eu estou desesperado. Trancado. Ninguém aguenta mais. Está tudo trancado. Muito obrigada. Boa semana. e logo, logo a gente vai estar junto. Obrigada. É o Horácio que está aí do lado? Está. Está aqui, ó. Bom, Horácio. Muito obrigado pela aula novamente, viu? Nada. Disponha aí. Se precisar, a gente está à disposição. Um novo simpósio aqui para a gente conversar pessoalmente. Muito obrigado, Stanley. Obrigado. Um abraço para vocês aí, gente. Obrigado, tá, gente? Obrigada. Obrigada. Obrigada.